Música Elas voltaram a circular pela cidade, dando uma volta rápida por aí, a gente vê aos montes. Em 2010, só aqui na ciclovia da avenida Bernardo Monteiro, foram contabilizados 57 ciclistas em 12 horas. Este ano, um novo cálculo foi feito. 274 ciclistas passaram pelo local no mesmo período. Uma média de um ciclista a cada 2 minutos e 38 segundos. É aqui que o Marcos vem passear aos domingos com o filho. Eu sempre gostei muito de andar de bicicleta quando criança. Naquela época a gente tinha a opção de andar na rua, não havia muito perigo, menos trânsito. E eu estou realmente retomando em função da oportunidade que a ciclovia propiciou. Andar de bicicleta é uma forma de estreitar a relação com a cidade e também com a família. Eu sempre pratiquei esporte, inclusive nos finais de semana. Eu sempre chamando a Rita, chamando o Rian, eles fazem um pouco de hora, de corpo mole e não vão. Mas agora, daqui para frente, é chamar e ir. Se você não tem a magrela, isso não é problema. Com apenas 10 reais, é possível alugar o equipamento na orla da Lagoa da Pampulha e passear por uma hora. De maio do ano passado para cá, até esse ano, a gente teve um aumento de mais ou menos 30%. As pessoas querendo cada vez mais passear. O esporte, que nasceu como individual, tem cada vez mais se tornado uma atividade em grupo. O gosto pelas bicicletas também está fazendo muita gente querer aprender. Quando você vai tentar andar, mesmo sem ser aula de bicicleta, acho que você mais sente dificuldade é equilibrar na bicicleta, né? Você tenta andar e secar e não rende. Eu acho que nessa primeira aula aqui que a gente tem, eu acho que eles focam mais no equilíbrio. A gente faz exercício mais para você equilibrar mesmo e eu acho que isso ajuda bastante. Desde que o projeto Bike Anjo começou em 2011, cerca de 40 voluntários se apresentaram para ensinar outras pessoas a andar de bicicleta de graça. A cada fim de semana, mais de 50 pessoas têm procurado as aulas. Principalmente as pessoas mais velhas procuram por não saber, sempre quis, era um sonho de infância. Alguns usam para se locomover na cidade, mas a maioria pega mais para se divertir. Quem vê a Etelvina andando tão bem, nem imagina como foi difícil para ela dar as primeiras pedaladas. Ela sofre de fibromialgia, uma doença que causa dores fortes no corpo. Mas todo esse esforço teve um motivo especial. O meu sonho era aprender a andar de bicicleta. Fico com vergonha de ver os meninos pequenininhos andando e eu não sei. Aí eu resolvi aprender. O que a senhora está achando? Ótimo, se eu pudesse eu vim todos os domingos.